Música Boinha menina, eita rapaz, dia bom pra pegar praia, pegar umas ondas, já trouxe aqui a minha boia, viu menino? Agora, eu soube que aqui na Bahia do Jugu tem uma aula de surf, é, eu quero saber se o surf é melhor do que boiar. Tem uma vaga pra eu aí? Pô, tem, lógico. Eu posso deixar minha boinha de lado? Pode. Você acha que eu vou me dar bem no surf? Mas vamos ver, estrutura você tem boa pra pegar as ondas, vamos ver se... Estrutura, estrutura. Sim, certo. Não tô barrigudo e tal. Tá melhor que o professor. Tá melhor que o professor. Isso já se serve pra quê, professor? É como se fosse o reboleixo, né? O rebolechão. O rebolechão. Você vai aprender a como ficar em pé na prancha. Sim. Na areia, porque é o básico pra você chegar lá na água. Isso já se vai abrir no rosto. Remarque. Vou botar a mão do lado. Aqui. Arruma só o teu pedaço. Aqui. No meio, no meio. Só o酒. Flex ondas aqui. É isso aí. O cara tá me enxacrindo! Professor, professor! Na roupa do Sufiski, né? Tá preparado agora, pessoal? Tá preparado. Agora eu tô com o jeito do Sufiski. Sufiski, sem essa cordinha aqui, é proibido cair no mar. É a mesma coisa você dirigir um carro sem carteira de motorista. Entendi, beleza. Já ganhei a carteira de motorista agora, meu irmão. É com eu na água. Olha quem vem ali, a Neymar, a próxima campeã mundial. Rapaz, Neymar, que legal! Ei, Neymar, tudo legal? Tudo ótimo. Rapaz, que prazer conhecer a Penta campeã, velho! Vai ser ex, vai ser ex, né? Tô treinando bastante. Vai ser ex. Eu tô aqui fazendo aula com o professor. Esse é fera, esse é fera. Professor Nezinho, né? É pai do campeão mundial. O cara fera, o fera do Espírito Santo aí. O Cristo, o Cristo. É o menino que mais chegou longe com a história do surf capixaba. Olha só que legal o cara. Ele tá onde? Tá na Austrália. Tá longe, tá longe mesmo. Tá longe. Tá lá com os tubarões prontos. Neymar, agora me diga uma coisa. Você acha que eu tô preparado assim? Tô em forma? Tá. Daqui pra cima sim. Acho que tá 100%. E por que não daqui pra baixo? Não sei. Você tá com risco aí de perder tudo, porque o mar tá grande hoje. Mas Neymar, isso aqui é a minha grifo. Você não tem a grifo, Neymar? É. Eu também tenho a minha grifo aqui. Então tá, vambora pra água. Tão dos coros na praia. Até choveu! Tchau. 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 Rapaz, você acha que eu tô beleza? Ou já consigo ficar de pé nessa prancha? Rapaz, aprender você vai aprender, mas por enquanto é pra você ficar com a boia. Fica com a boia e fica fazendo as aulinhas que você vai aprender. Ah, é, né? É um jeito. Obrigado aí, professor. Vou lá. Você vai ver que aqui eu tô show. Aqui eu tô show. É todo mundo que fica em pé naquele troço não. É melhor ficar deitado aqui, viu? Isto é incrível. Quer tentar? Você acha que na sua prancha eu vou conseguir? É porque já é deitado, né? É. Então acho que você vai conseguir pelo menos se divertir na sua vida. Tá me chamando de velho e tá dizendo que eu só faço se for deitado. Eu acho que é mais seguro você usar a boia. Tá me chacaneando? Não, você foi bem. Foi bem. Se divertiu? Eu me diverti. Isso que importa. É legal. Quer dizer que o jeito é a boia. Pode pegar a boia, eu acho. Tô com sua prancha. Cada um na sua. É o jeito, mas lá vai eu. Tchau. 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 Make money, make money